Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o aumento de 7,2% no orçamento militar chinês, um aumento justificado por Pequim como em resposta às tensões no mar do sul da China e, principalmente, em Taiwan. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste domingo, 5 de março, o Ministério Chinês da Defesa anunciou um aumento de 7,2% para o orçamento militar de 2023, elevando-o para, impressionantes, 230 bilhões de dólares. De acordo com Li Kegiang, chefe do Congresso Popular Nacional do Partido Comunista Chinês e o principal responsável pelo orçamento militar da China, o objetivo desse aumento é aumentar a preparação para o combate e aprimorar as capacidades militares do Exército Popular da China. Trata-se do maior ritmo de aumento do orçamento militar chinês dos últimos 4 anos, bem acima do aumento de 5,7% nas despesas médias da China para 2023. De acordo com Li, o objetivo desse aumento é dar às forças chinesas a capacidade para atingir aquilo que chamou de Objetivos Estratégicos para 2027. Mas quais objetivos estratégicos seriam esses e por que ele fez tanta questão de referir o ano de 2027? 2027 será muito importante para a China, pois marcará o centenário da criação do Exército Popular de Libertação da China, fundado por Mao Tse-tung em 1927. De acordo com analistas especializados na China, Xi Jinping quer comemorar o centenário das suas forças armadas com grandes e importantes conquistas. Com essas conquistas representando os tais Objetivos Estratégicos citados por Li, uma lista encabeçada por Taiwan. Desde 1949, quando as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek foram expulsas da China continental pelas forças comunistas de Mao, que Pequim alega que Taiwan não passa de uma província separatista temporariamente governada por líderes rebeldes. E recentemente, principalmente a partir de 2021, com o início da administração de Joe Biden, essas reivindicações subiram ainda mais de tom, após grandes demonstrações norte-americanas de apoio à soberania de Taiwan, como por exemplo, a visita de Nancy Pelosi à ilha em agosto de 2022. A China alega que os Estados Unidos estão violando um princípio sagrado para os chineses, conhecido como uma China. Um princípio que, dentre outras coisas, defende a existência de apenas uma China, e que essa China é a continental, com a sua sede de poder fixada em Pequim, e não a pequena ilha de Taiwan. Os Estados Unidos, pelo seu lado, dizem que não estão violando esse princípio, já que a nível diplomático, Washington reconhece oficialmente a China continental como a única China. Mas os Estados Unidos justificam todo o seu apoio a Taiwan, com uma lei assinada no final dos anos 70, através da qual se obrigam a oferecer à pequena ilha, todos os meios para garantir a sua liberdade e independência. Ou seja, os Estados Unidos reconhecem a China, como o único e oficial Estado Chinês. Mas não abrem mão de garantir que Taiwan tenha os meios, para se manter livre e independente. No entanto, em 2022, no âmbito da visita de Nancy Pelosi à ilha, Joe Biden disse textualmente, que os Estados Unidos enviariam tropas para Taiwan, na eventualidade de um ataque chinês. Com essa declaração fazendo suar, um gigantesco alerta vermelho em Pequim, indicando aos chineses, que se pretendem mesmo invadir e conquistar Taiwan, terão que enfrentar diretamente os Estados Unidos. Se a perspectiva de invadir aquela ilha, já era extremamente desafiante, a perspectiva de fazer isso, enfrentando diretamente tropas norte-americanas, é autenticamente assustadora. Os desafios que a China enfrentará, para atacar e invadir Taiwan, são gigantescos, começando pelo fato, de que terão que atravessar, 200 quilômetros de mar aberto, para chegar naquela costa. O que significa, que uma frota naval chinesa, de assalto anfíbio, que seria obviamente gigantesca, além de poder ser vista, na sua fase de formação e preparação, seria um alvo lento, e facilmente atingível, pelos mísseis antinavio de Taiwan. Esse assalto anfíbio chinês, seria complementado, por um assalto aero transportado, com essa gigantesca frota aérea, sendo também, facilmente identificável, pelos radares de Taiwan, a centenas de quilômetros. Isso tudo mostra, que um ataque chinês, ao contrário do ataque russo, contra a Ucrânia, não poderia contar, com um fator surpresa. Mesmo que a China, faça exatamente, como a Rússia fez, lançando centenas, de mísseis balísticos, e de cruzeiro, contra os principais, centros de comando, e de comunicação de Taiwan, a ilha, ainda assim, teria muitos meios, autônomos de defesa, contra os aviões, e navios de assalto chineses. Para a China, ter realmente, algum nível de certeza, de sucesso, a força a ser lançada, contra Taiwan, deverá ser, absurdamente gigantesca, já que muitas fontes, preveem, que um assalto chinês, pelo ar e pelo mar, poderá resultar, na perda de mais, de 70%, da força chinesa, original de assalto, antes de sequer, alcançarem, a costa de Taiwan. Isso significa, que se a China, pretender desembarcar, em Taiwan, 300 mil soldados, no seu dia D, terá que lançar, contra as defesas da ilha, perto de, um milhão de homens. Imaginem, por um só momento, o esforço logístico, para transportar, um milhão de homens, acompanhados, por milhares de veículos, e milhões de toneladas, de suprimentos, sabendo, que até, 70% disso tudo, poderá ser destruído, antes de sequer, avistarem, a costa de Taiwan. Para fazer isso, a China, precisará, de forças armadas, muito maiores, do que as que tem hoje, com esse aumento, do orçamento militar, chinês, para 2023, fazendo parte, justamente, desse objetivo. Não param, de chegar novidades, a loja do canal, se você procura, aquele presente, bem legal, com o tema, do militarismo, a loja do canal, é o lugar certo, para você. O link da loja, você encontra, aqui na descrição. Música 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 Música